A cidade de São Paulo tem nesta sexta-feira poucas nuvens congeadas. Os termômetros indicam temperatura entre 7 e 21 graus e a umidade relativa do ar fica entre 100 e 35%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.